Caju Amigo, um drink brasileiro de décadas atrás, que ficou famoso em 1974 pelo bartender Guilhermino Ribeiro de Santos, no bar Pandoro, aqui em São Paulo. Esse drink é tão bom que acabou rapidinho conquistando os bares do país e ainda tem uma história toda rica, cheia de cultura e até com plot twist. E esse aqui é o drink que você vai aprender aqui hoje completão, com história, receita e tudo mais. Eu sou o Tato e vem comigo depois da vinheta. E aí, você gostou das mudanças que rolaram aqui no canal? Se você não estava sabendo que eu estava montando esse cenário aqui atrás para começar um formato novo aqui, é porque provavelmente você não me segue lá no Instagram que está aparecendo aí na tela. Você pode acompanhar todas as novidades, todo o conteúdo que eu produzo, inclusive os conteúdos exclusivos que eu produzo por lá. Lembrando que o vídeo está todo demarcado aqui embaixo para você poder pular para a parte que você preferir assistir. Bom, a receita emblemática do Caju Amigo, aquela que ficou famosa nos anos 70 pelas mãos do Guilhermino Ribeiro de Santos, ela era feita à base de vodka e era montada direto no copo. Essa receita era acreditada a esse bartender do bar Pandora aqui em São Paulo, porém há indícios que essa receita pode ter sido criada décadas antes. Segundo uma matéria recente lá do Mixology News, escrita pela Marcela Sobral, existem registros de que o Caju Amigo poderia ter sido criado lá nos anos 50 pelo Carlinhos Niemeyer. Ele era um produtor de cinema da época e foi o criador do Canal 100, que era uma espécie de canal de documentários esportivos da época. Teve inclusive na época o baile do Caju Amigo, que era uma espécie de festa de carnaval da época, criada pelo próprio Carlinhos Niemeyer. Essa festa foi um sucesso absurdo no Rio de Janeiro da época e acredita-se que foi lá que o Caju foi escolhido como base para esse drink. Diz a lenda ainda que ele e os amigos dele gostavam de chupar Caju para tirar o gosto e o odor de álcool do paladar. Com o tempo, várias e várias receitas vieram aparecendo de Caju Amigo, não só em bares aí pelo Brasil afora, mas também em livros, publicações e jornais, etc. Mas tem uma receita em específico que é a que eu gosto mais. A receita que a gente vai aprender aqui é a da Carolina Bastos, lá do Bar de Quitaia, e é uma receita com cachaça. A final, a gente está falando aqui de Caju e Caju e Cachaça tem um pareamento de sabor maravilhoso e é um drink batido, ou seja, os sabores ficarão mais suaves no paladar. Vem comigo, confie em mim que essa é muito boa. E só um adendo, para fazer o Caju Amigo, a gente vai precisar de Caju em calda ou compota de Caju, que é algo muito fácil de fazer. Eu vou te ensinar a fazer isso aqui em segundos, vem comigo. Lembrando que todas as quantidades estão descritas aqui na descrição desse vídeo. Então pega dois cajus bem lavadinhos e começa a furar eles com um garfo. Espreme todo o suco deles com a mão mesmo e reserva. Numa panela, você vai colocar meia xícara de água e 3 quartos de xícara de açúcar da sua preferência, eu estou utilizando o demerara. Em fogo médio, espera começar a ferver e joga o suco de caju junto com os cajus amassados lá dentro. Aqui, se você quiser, pode colocar especiarias como canela, cravo, se você quiser dar notas mais exóticas de sabor para o seu drink. Abaixa o fogo e deixa ali cozinhando por mais uns 25, 30 minutos. Depois é só passar tudo por um vidro esterilizado e está pronto o seu caju em calda. Simples assim. O resultado vai ser esse aqui. Se você quiser, você pode descascar o caju para fazer a compota, mas no caso aqui para esse drink não vai ser necessário. Como eu disse, essa versão aqui é batida, então vamos utilizar uma coqueteleira. A base alcoólica dela pode ser aí vodka, gin, mas a minha favorita é cachaça. Cachaça e caju funcionam absurdamente bem juntos. Confie-me, hein? Confie-me que vai dar certo. Então, para começar uma boa cachaça branca, eu vou utilizar aqui 75 ml. E mais 25 ml de suco de limão taiti, você pode escolher o limão ciliano, se você preferir não tem problema. E agora com o nosso caju em calda, a gente vai adicionar aqui 20 ml da calda desse caju. Também vamos pegar aqui um caju, todo amassadinho e jogar lá para dentro. No macerador, vamos amassar esse caju para extrair o que sobrar aqui de suco e trazer de sabor para dentro do nosso drink. Agora a gente pode colocar gelo para dentro da nossa coqueteleira. E agora é só fechar e shaker como se não houvesse amanhã e até o braço cair. E aqui ele já está praticamente pronto. A gente vai pegar um copo longo e passar a nossa mistura, não precisa nem coar. A gente pode jogar toda para dentro. Para decorar esse drink, a gente vai pegar aqui um caju e cortar a parte de cima dele, tirando aqui o tampão dele junto com a castanha. É isso aqui que a gente está querendo. Essa parte aqui do caju a gente vai colocar aqui em cima, deixando um espaço aqui na parte de cima do copo. E algo que é um toque pessoal meu, que eu acho que fica muito bom, combina muito bem com o caju amigo, é hortelã. Peguei aqui então um raminho da hortelã, eu vou bater aqui na palma da minha mão, liberar os aromas e colocar para dentro. E a gente pode finalizar aqui com gelo britado embaixo do caju para facilitar, para ficar mais bonito, mais refrescante. Para mim, o que torna esse drink tão especial é essa combinação perfeita da cachaça, do caju e do limão. Eu acho que o limão dá uma realçada ainda mais, uma enriquecida nos sabores do caju. O que na receita original não levava, tá? Não levava limão. Essa aqui, minha receita favorita, tenho certeza que você vai gostar muito. E está aí o caju amigo, que na minha opinião, deveria ser considerado um novo clássico oficialmente. Junto lá com caipirinha, com rabo de galo. E vamos provar, né? Não dá nem para explicar a experiência que é um bom caju amigo. Essa receita aqui é muito boa, muito equilibradinha, vale muito a pena testar. Se você gostou desse vídeo e aprendeu um pouquinho aqui comigo hoje, não deixa de macerar esse like. Se você quiser ajudar ainda mais esse vídeo a engajar, comenta aqui embaixo caju amigo. Na dúvida, é só escrever caju amigo. O algoritmo vai entender que você está falando desse drink aqui e vai entregar esse conteúdo para mais pessoas que estiverem interessadas. No mais, foi um prazer ter você aqui de novo no meu balcão. E eu te vejo no próximo vídeo. Tchau! Valeu por assistir. Beba com moderação e considere comprar meus ebooks e cursos. Tem link na descrição.